Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovuros, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o Judo, categoria até 60 quilos, analisando o ciclo olímpico 2017 e 2020 e apontando os favoritos candidatos ao pódio para 2021 em Tóquio. Essa categoria tem já o grande destaque, o Tadahito Nomura do Japão, tricampeão olímpico e as últimas duas conquistas em Jogos Olímpicos foram da Rússia, com o Arsengalstian em 2012 e o Beslan Mudranov em 2016. A França também já obteve vitória na categoria, a Coreia do Sul também, a antiga União Soviética com a Sei em 1992 e também os japoneses, o Shinji Rosokawa e o Tadahiro Nomura. Vamos analisar o ciclo. O Campeonato Mundial 2017 teve a vitória do Naorriza Takato do Japão, que foi medalhista de bronze no Rio de Janeiro. O Orhan Safarov do Azerbaijão ficou com a medalha de prata e dividindo a posição de medalha de bronze, o Ganbatim Bodbatar da Mongólia e o Diorbek Orozboev do Uzbequistão. O Uzbequistão teve o Richard Sobirov, duas vezes medalhista de bronze olímpico em 2012, 2008 e 2012. E o Orozboev foi também o medalhista olímpico dos Jogos Olímpicos de 2016, medalhista de bronze. Em quinto lugar, o Petrikov da República Tcheca e o Tilovov do Uzbequistão. E na sétima colocação, o Yeldo Smetov do Cazaquistão e o Guzmankir Gizbaev, dividindo a sétima colocação, o Smetov foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nos campeonatos continentais, o Naurisa Takato do Japão garantiu a medalha de ouro, o campeonato asiático, à frente do Hashinonejad do Irã e Coreia do Norte, o Uzbequistão, o Tilovov do Uzbequistão ficaram com a medalha de bronze. O Yongnan Pak também da Coreia do Norte. No campeonato europeu, a vitória do russo, o Robert Mishli Dupadze, um nome até georgiano, talvez tenha uma ascendência georgiana, à frente do búlgaro, o Gertchevi, o Orhan Safarov do Azerbaijão e o Francisco Garrigos da Espanha ficaram com as medalhas de bronze. E no campeonato pan-americano, os países do continente americano não possuem atualmente um grande destaque na categoria. O Eric Takabatak ficou com o título à frente do equatoriano, o Lenin preciado, e Estados Unidos e Cuba ficaram com as medalhas de bronze. Em 2018, o campeonato mundial vencido pelo japonês, o japonês que venceu em 2017, venceu também em 2018 na Uriza Takato, derrotou na final o Robert Mishli Dupadze, da Rússia, e o georgiano, a Mirampa Pnashvili e outro japonês, o Ryuju Nagayama, ficaram com as medalhas de bronze. O Azerbaijão e a Coreia do Sul dividiram a quinta colocação, o Hussein Novi e o Harin, e o Coreia do Norte, com o Yong-Wong Kim e o Brasil com o Eric Takabatak, conquistaram a sétima colocação. Grande resultado aí do Japão, com uma medalha de ouro e uma de bronze, e os representantes de países que formavam a antiga União Soviética, também conseguindo duas posições no pódio. Nos campeonatos continentais, o Diorbek Urosboev, do Uzbekistão, foi campeão dos Jogos Asiáticos, derrotou o japonês, o Toro Shishimi, na final, e Taipei e Coreia do Sul, o Harin Lee, ficaram com as medalhas de bronze. No campeonato europeu, o russo, outro russo na categoria, o Islã Yashuyev, conquistou a medalha de ouro à frente do Yanislav Gertchev, da Bulgária. No Reino Unido, com o Mackenzie, o russo Beslan Mudranov, o campeão olímpico, dividiram a medalha de bronze. E no campeonato pan-americano, o Lênin Preciado, do Equador, derrotou o Cubano Aluminárias, na final, e Estados Unidos e Cuba dividiram o bronze. Em 2019, o campeonato mundial teve outra surpresa, um novo nome chegando para o cenário, o Luchmi Tchikvi Miani, da Geórgia, conquistou a medalha de ouro, derrotando na final outra surpresa, que foi o Uzbek, o Sharafuddin Lutfi Laev, ficou com a medalha de prata, e a medalha de bronze acabou com o Yeldos Smetov, do Cazaquistão, e o japonês, o Ryuju Nagayama. O quinto lugar também foi dividido entre Japão e Cazaquistão, o Cazaque Guzman Kirgiz Baeve, e o japonês Nauriza Takato, e Taipei, com o Yungwe Yang, e o Kirgistão, com o Aibeki Kubanichbek, aliás, Kuna Kubanichbek, Aibeki, ficou na sétima colocação. Nada menos aí do que cinco representantes da antiga União Soviética e três asiáticos, dividindo as colocações, as oito primeiras posições, nesse campeonato mundial de 2019. Curiosamente, nenhum russo presente entre os oito primeiros colocados. Nos campeonatos continentais, aqui o Jankikoga, do Japão, outro japonês, conquistou a vitória, frente do Yungwe Yang, de Taipei, e as medalhas de bronze, divididas entre o Cazaque, o Kirgiz Baeve, e o Aryun Bolt, da Mongólia, entre Taiwan e Aryun Bolt, da Mongólia. O campeonato europeu, dominado pelo Luchomi Chichivimiani, da Georgia, derrotou na final Francisco Garrigós, da Espanha. Outro georgiano, o Papinashvili, a Miriam Papinashvili, ficou com a medalha de bronze, e o Verstraten, da Bélgica, foi o outro medalhista de bronze. No campeonato pan-americano, mais uma vitória do preciado do Equador, derrotando o brasileiro, o Takabataki, na final, e o Cubano Almenares e outro equatoriano, o Steven Morocho, dividiram a medalha de bronze. E nos jogos pan-americanos já ocorreu o contrário. O Brasil obteve a medalha de ouro, com o Renan Torres, não, dessa vez, sem o Takabataki, e o derrotando o preciado na final, e o Cubano Almenares e o norte-americano Dias, ficando com a medalha de bronze. O ranking olímpico daquele ano, a liderança do Ryuju, na Gaiama, do Japão, que brilhou aí nos torneios para liderar esse ranking, possivelmente dominou os torneios de Grand Slam, e Copa do Mundo de Judô e tudo mais, o Grand Prix, o Grand Slam, e, em segundo lugar, o Xarafudim Lutvilaev, do Uzbequistão, o resultado do campeonato mundial o colocou em grande destaque, e o Eldos Smetov, do Cazaquistão, ficando na terceira posição no ranking olímpico naquela época, em 2019. Aqui, o Mishibi Dobadze, da Rússia, em sexto lugar, e tudo mais. Em 2020, os campeonatos continentais, o campeonato asiático não foi realizado, mas, no campeonato europeu, tivemos a vitória do russo, o Robert Mishibi Dobadze, derrotando outro russo na final, o Iago Abuladze, e o Garrigós, da Espanha, e o Verstraten, da Bélgica, figurinhas conhecidas já, ficaram com as medalhas de bronze. No pan-americano, o Takabataki, derrotou o norte-americano Dias, e os equatorianos, morocho preciado, dividiram as medalhas de bronze. O Grand Slam, aqui os dois japoneses, curioso essa briga entre os japoneses, o Ryuju Nagayama, venceu o torneio em Paris, e o Nao Ruiz Atakato venceu o torneio na Alemanha. O Iago Abuladze, da Rússia, ficou com a medalha de prata, aí aparece o Yaldus Smetov, do Cazaquistão, da Shidava, da Mongólia, o Wong Jin-kin, da Coreia do Sul, o Yung Wei Yang, de Taipei, e o holandês, aí, Tornik Chakodea, parece mais um nome, parece um nome, assim, meio georgiano, com mongol, meio esquisito, e conquistando aí medalha de bronze. O ranking olímpico, de 2021, a liderança, do Ryuju Nagayama, do Japão, o Yaldus Smetov, do Cazaquistão, na segunda posição, e, em terceiro lugar, o Robert Michlidobadze, da Rússia. O japonês Naorriza Takato, aparece na quarta colocação, luta aí por uma posição na equipe japonesa, uma disputa muito ferrenha entre os japoneses, o Takato com um histórico melhor do que o Nagayama, só que o Nagayama é o líder do ranking mundial. O Sharafuddin Lutfi Laev, do Uzbequistão, na quinta posição, o Yong Jin-kin, da Coreia, em sexto, tentando entrar aí nesse bloco de países da antiga União Soviética, o Iago Abuladze, da Rússia, disputando muito aí com o Michlidobadze, buscando a vaga na equipe russa, o Garrigós, da Espanha, um bem colocado, o Yong-hui Yang, de Taipei, também. Outro Cazaque, o Guzman Kirgisbaev, dificilmente, talvez, pegue a vaga do Smetov. E aí aparece o campeão mundial, Luchumi Tchivinyani, da Geórgia, décimo primeiro no ranking, o holandês, o Tchakadoia, o brasileiro Takabataki, o Ashley Mackenzie, do Reino Unido, outro russo, o Gusshoff, o francês Hyar, da Shdava, da Mongólia, Michlidzi, da França, Verstraten, da Bélgica, medalhista de campeonato europeu, Artem Leziuk, da Ucrânia, e aí aparecem outros atletas cujo país possui um melhor classificado. O Harin-li, da Coreia do Sul, bem atrás, o Wong Jin-kin, os georgianos, o Papi Nashvili e o Nozadzi, a Geórgia aí com o destaque do campeão mundial, o Luchumi Tchivinyani, muito mais, com um currículo muito melhor, o Diorbek Urosboev, do Uzbequistão, também muito atrás, do Sharapudin Lutfilaev, e o Lenin Preciado, do Equador, também aparecendo, em 25º lugar. Um resumo geral, aqui os Jogos Olímpicos, de 2016, o Beslan Mudranov, da Rússia, frente do Yeldos Smetov, do Cazaquistão, e o Naurizatakato, do Japão, ficando com a medalha de bronze, junto com o Diorbek Urosboev, do Uzbequistão. Aí, nos campeonatos mundiais, um forte domínio do Naurizatakato, conquistando as medalhas de ouro, 2017 e 2018, e o japonês, o Ryuju Nagayama, as medalhas de bronze, de 2018 e 2019. O Nagayama tem um resultado positivo mais recente, do que o Takato, e a briga entre eles, pela vaga na equipe. Outros países aí, o Orhan Safarov, do Azerbaijão, o Diorbek Urosboev, do Uzbequistão, também disputando com o Nutfitayev. A Rússia, só o Mishbe Dobadze conquistou medalha em campeonato mundial, então fica difícil saber quem que irá. O Beslan Mudranov, campeão olímpico, talvez não consiga defender seu título, o Mishbe Dobadze está numa melhor fase. Então, a questão é saber quais os atletas que serão escolhidos, desses que conquistaram essas medalhas no mundial. Porque temos dois do Uzbequistão, temos o Russo, dois georgianos, o Papinashvili e o Tijimiliani, dois japoneses, o Takato e o Nagayama. Então, é uma categoria que tem aí uma disputa interna entre os países para definição de seus representantes. Então, das 12 medalhas, o Japão conquistou três medalhas, a Geórgia ficou com duas, o Uzbequistão com duas, Mongólia, Azerbaijão, Cazaquistão, cada um ficando com uma medalha e a Geórgia com duas. Acho que já falei a Geórgia com duas. Então, tivemos as 12 medalhas divididas entre o Japão, Azerbaijão, Mongólia e o Uzbequistão. Geórgia, Rússia e Cazaquistão. Foram sete países dividindo essas 12 medalhas. No campeonato europeu, um domínio forte da Rússia na categoria, embora não tenha ido bem nos campeonatos mundiais, o Robert Michibodobadze foi campeão europeu em 2017 e 2020, o Tijimiliani da Geórgia em 2019 e outro russo, o Islan Yashoyev, campeão europeu em 2018. Lembrando que a frente do Beslan Mudra 9. Os russos, nesses campeonatos europeus, conquistaram cinco medalhas. A Rússia foi o país com melhor desempenho. A Geórgia obteve apenas duas. O búlgaro Gertchev obteve duas medalhas. O Garrigós, da Espanha, também duas medalhas. Três medalhas, aliás. Garrigós é um nome forte na categoria, pelo menos a nível europeu. A nível mundial não demonstrou ainda essa força em termos de campeonato mundial. E tem também a presença do Reino Unido. E só, realmente, é uma categoria que não tem muitos países, não. Rússia, Bulgária, Azerbaijão, Espanha, Reino Unido, Geórgia e Bélgica. Apenas sete países, dividindo aí 16 medalhas. O campeonato asiático, o Nauriza Takato, dominou em 2017. O Genki Koga, outro japonês novo aí na categoria, foi campeão em 2019. E nos Jogos Asiáticos, o Toru Shishimi, perdeu para o Diorbek Rosboev, do Uzbequistão. Quer dizer, outro Uzbek, né, que foi medalhista de bronze no Rio de Janeiro, em 2016, também candidato a pódio. Mas terá uma disputa difícil aí com esse medalhista de prata do Mundial, né, o Sharafudin Lutfi Laev. Aqui o japonês, Nauriza Takato, campeão asiático em 2017, e bicampeão mundial em 2017 e 2018. Uma disputa boa também entre os asiáticos, a briga na categoria entre europeus e asiáticos. E aqui no continente americano, Takabatake do Japão, do Japão do Brasil, campeão em 2017 e 2020. E o Lenin Preciado, do Equador, campeão em 2018 e 2019. E nos Jogos Panamericanos, outro nome apareceu, o Renan Torres, do Brasil, conquistou esse título. É difícil, eu creio que, para um representante do continente americano chegar ao pódio, a situação é bem complicada. porque esses atletas aí da Ásia e da Europa estão num nível melhor. A lista dos favoritos, o Japão, qualquer um desses representantes do Japão, o Takato ou o Nagayama, são candidatos à medalha de ouro. O campeão mundial de 2019, o Tchibiniani, da Geórgia, também é outro nome forte. O Lutfi Laev, do Uzbekistão, e é o do Smetov, finalista olímpico, em 2016, medalhista de prata, são os candidatos, na minha opinião, à medalha de ouro. Os russos também têm um certo favoritismo para brigar pela medalha de ouro. Os russos são já bicampeões na categoria, ganharam com o Arseng Gaustian em 2012, com o Beslan Mudranov em 2016, e agora tem quatro atletas em condições de representar a equipe. O Robert Michir Dobadze, o Iago Abuladze, o Islan Yashuev, e o Beslan Mudranov. Entretanto, só o Michir Dobadze conquistou medalha em mundial dentro desse ciclo olímpico. Então, possivelmente, deverá ser ele o representante russos. O Guzman Kirgisbaev, do Cazaquistão, é outro atleta que, se for, tem condições de medalha, embora o Yeldo Smetov esteja em um nível melhor, o Garrigosa, da Espanha, e o Weiyang, de Itaipei, e os sul-coreanos também, Yongjin Kim e Harin Lee, podem brigar por pódio. O Amiran Pampinashvili, da Georgia, se conseguir a vaga, do Thibimiani. O Orozboeve, do Isbequistão, que já foi medalhista olímpico. E aí aparece a Mongólia também, que costuma fazer boas atuações, o Boudibatar Gambat, o nome mais próximo da vaga, na equipe mongol, e também aparece o Georgiano Nozatti, e o japonês Koga. Aqui, eu estou considerando mais o país do que propriamente o atleta. Bem que o Genki Koga, por exemplo, foi campeão asiático. Já é uma condição que o coloca em destaque dentro da categoria. E a condição de zebra, os brasileiros, o Takabataki, o Torres, quem for representar o Brasil, os mongóis aqui, o Verstraten, da Bélgica, o Preciado do Equador, o Kiar, o Plath, o Gertchev, o Roussein 9. Então, são outros atletas cubanos que dificilmente conseguirão chegar ao pódio. O top 5 da categoria, aqui o Naurisa Takato, bronze olímpico em 2016, campeão mundial e campeão asiático em 2017, campeão mundial em 2018, quinto colocado no mundial em 2019, quarto no ranking olímpico em 2019 e 2021. É um grande nome da categoria, tem o melhor retrospecto dentro do ciclo olímpico. O Luhmichi Viami, da Geórgia, causou surpresa vencendo o mundial em 2019, foi campeão europeu no mesmo ano, estava em oitavo no ranking olímpico e agora em 2021 está na 11ª posição. Ele ainda precisa produzir, aumentar esse currículo, se bem que o título mundial de 2019, um ano antes do ano olímpico, infelizmente os jogos foram adiados, já o colocam na condição de grande candidato a pódio. Outro que também está no mesmo nível, no mesmo caminho do georgiano, é o Uzbek, o Sharafuddin Lutfi Laev, prata no mundial em 2019, segundo no ranking mundial, não, é ranking olímpico, segundo no ranking olímpico. Vamos mudando aqui. Em 2021 caiu para a 5ª posição, ainda é um grande nome na categoria. O Kazak, o Yeldos Smetov, prata olímpico em 2016, 7º no mundial em 2017, em 2019 voltou ao pódio, conquistando a medalha de bronze no mundial, e detém o 3º lugar no ranking mundial em 2019, e em 2021 também está em uma posição próxima. E o russo, o Robert Michy Dobadze, que tem uma difícil tarefa dentro de casa, tem outros 3 competidores disputando a vaga, ele é campeão europeu em 2017, prata no mundial em 2018, em 2019 ficou em 6º lugar no ranking olímpico, foi campeão europeu em 2020, e agora em 2021, encontra-se na 3ª posição no ranking olímpico. Então, esses atletas, o Michy Dobadze, da Rússia, Smetov, do Cazaquistão, o Lutfi Laev, do Uzbequistão, o Tichir Miani, da Geórgia, e o japonês, o Naurisa Takato, são o top 5 da categoria, e vão estar por medalha. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sou Vuz, blogs de Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para a Tóquia, no Facebook, com pesquisa olímpica, Olitoque 2020, favoritos para a Tóquia. Muito obrigado, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.